Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma make de outono simples e fácil. Chegamos na época da maquiagem mate, que eu adoro, gente. Maquiagem mate tem meu coração e hoje eu vou te ensinar uma perfeita e fácil de fazer. Confesso, gente, que eu não gosto muito de frio. Quem aí gosta de frio? Você é do time de frio ou calor? Eu não gosto de frio, mas eu sei sincera, eu não aguentava mais o calor, sinceramente. Então, outono chegou pra dar uma refrescada e com isso, é claro que eu iria trazer uma maquiagem pra vocês bem a cara do outono, mas uma fácil e simples de fazer, bem mate, do jeito que eu adoro. Eu sei que vocês gostam também. E pra começar, eu vou hidratar a minha pele. Hoje eu vou usar o serum, o Elixir, né, da Bruna Tavares, que vai hidratar a minha pele bastante. Ele também serve como primer, mas como a pele vai ser bem mate, eu vou usar ele e também vou usar um primer depois, tá? Então, já espalho em tudo. A pele mate é perfeita e tudo mais, mas tem que saber hidratar, senão ela craquela, assim, demais. Então, hidrata a sua pele direitinho, quantidade certa, produto certo pra sua pele. Deixa secar aqui um pouquinho e aí vou pro primer já. De primer, vou usar o da Simple Organic, que sim, estou viciada, já falei com vocês. Inclusive, o link dele e de todos os produtos que eu usar aqui no vídeo vão estar abaixo do vídeo na descrição, tá? Então, acabou o tutorial, ó, corre lá pra conferir a lista, tá? Eu vou passar agora o primer onde eu tenho os poros dilatados. Até no nariz e também, um pouquinho na lateral. Dou batidinhas assim, ó, pra ele aderir melhor na pele. Gente, mate fica bastante, viu? Vou até passar um pouquinho aqui também. Esse primer é surreal. De base, hoje eu vou usar a da Visela, a Fix, na cor 5. É um pouquinho mais amarelada, mas fica ok no meu tom. Ela é fluida, mas ela fica linda na pele quando mate fica. É bem fluidazinha, mas ela não dá aquele glow mesmo, sabe? Por isso que eu vou usar ela, que matificada ela fica perfeita. Nossa senhora! Gente, por que que é sempre assim, hein? Esponja úmida agora pra espalhar toda essa base. Olha essa cobertura, que linda! Essa base é mais leve, mas ela dá uma cobertura muito bonita. Sabe aquela cobertura assim, essencial, necessária, nada além dela? É uma cobertura assim, exata. Já passo no pescoço. Cobertura pronta. Olha que linda que ficou. Agora eu vou usar um corretivo que é um pouquinho mais amarelado. Vai ser o Satin da Visela, na cor 06. Ele me dá assim, uma cobertura total. Vou passar abaixo dos meus olhos. E também aqui no queixo. Batidinhas pra dar cobertura. Não arrasta esse produto, hein? Que super cobertura que dá. Principalmente por ele ser um pouquinho mais amarelado. Então ele cobre bem. Cobertura 100% agora. Ficou lindíssima. Vou fazer um contorno mais quente. Vou usar o Cream Contour da Visela, na cor 03. Pra combinar, né? Vou passar aqui na minha mão mesmo. Esponjinha. E faço esse contorno. Agora sim, contorno lindíssimo. E vou matificar a minha pele agora, sem miséria. Quero essa pele bem mate. Vou usar o Pó Solto da Petrize, na cor Light. E com a esponjinha mesmo, começo selando. O contorninho é sempre em volta que a gente sela. Nessa região aqui, ó, eu selo bastante. A gente tem mais adiosidade. Não satisfeita, vou usar um pó compacto agora. Esse da Balne, a cor 020. E vou usar ele pra dar um super acabamento. E pra varrer esse pó solto. Eu pego com o pincel assim, grandão. E passo ele na pele e varro também já o pozinho que eu passei. Agora sim, pele matificada. Gente, isso aqui é lindo. De contorno, vou usar o Dia a Dia da Mahave, na cor Canela Quente. Vou usar um pincel Kabuki, assim, hoje. Tiro o excesso e passo onde eu fiz o contorno. Passo aqui pra contornar um pouquinho melhor meu rosto. E no nariz também. Vou esfumar um pouquinho aqui na testa, ó. De blush, vou usar o Andrômeda da Ruby Rose da linha Stay Fix. Esse blush é lindíssimo, gente. Tiro o excesso. Esse blush combina muito com a maquiagem opaca. O tom dele, sabe? Olha, lindo! Eu empolguei. Vai me dizer que você não gosta de uma pele assim, matificada? Eu não acredito. Vou pegar só um pouquinho de iluminador agora. Vou usar o Ivory da Petrize. E com o dedinho mesmo, eu vou passar só no meu nariz, gente. Só na pontinha do meu nariz. Mas não vou deixar assim, calma. Vou esfumar com o pincelzinho. Se você quiser, você pode passar iluminador no restante do rosto, tá? Sem problema nenhum. Vou finalizar minha pele com a bruma da Petrize, a Fresh Beauty. Tão cheirosa, gente. De sobrancelha vai ser uma coisa tão natural. Eu vou começar penteando aqui. E vou fazer ela bem naturalzinha pra ela ficar mais encheada, sabe? Sem muito desenho, sem muito contorno. Então, basicamente, eu vou corrigir ela só na parte de baixo. Sombra Hello Brow 02 da Visela. Sempre uso esse tom mais claro. E corrijo somente na parte de baixo. Puxo essa sombra toda pra cima pra preencher ela por dentro. E também tirar a marcação dessa linha. Fica mais natural assim, mas depois também a gente vai dar o destaque com a máscara em color, tá? Pra deixar ela bem penteadinha pra cima. Então, fez a linha na parte de baixo, seguindo o formato dela. Vai puxando essa sombra pra cima. Sobrancelha corrigida. Agora eu vou usar a máscara em color da Max Love. E vou deixar essa sobrancelha bem penteadinha. Vou pentear ela toda pra cima. E aí, os fios vão tampar as falhinhas que tem na parte de cima. Pros olhos, eu vou usar essa paleta da Belly India. Porque é o seguinte, quanto mais eu uso essa paleta, mais vocês pedem pra eu usar. Então, hoje eu vou usar ela e vou começar com esse tom de marrom. Tiro o excesso da sombra e começo marcando meu côncavo com essa sombra mais clara. Também já passo um pouco na minha pálpebra. Essa maquiagem vai ser uma maquiagem monocromática também, tá? Tudo no mesmo tom. Eu acho lindo, lindo. Então, já começo passando essa sombra que é bem parecida com o tom do contorno e blush, né? Agora eu vou usar esse tom, que é o marrom mais quente. Com o mesmo pincel, tá? Tiro o excesso. Vou passar abaixo desse esfumado que eu fiz e aí já vou concentrar também na pálpebra. Eu marco meu côncavo e depois venho passando na pálpebra. Com o pincel menor agora, eu vou misturar os dois marrons que eu usei, tiro o excesso e começo passando na parte de baixo dos meus cílios. E eu vou ligar esse esfumado de baixo com o de cima. Agora com o pincel chanfrado, vou pegar a sombra preta e eu só vou fazer um traço na raiz dos meus cílios, tá? Eu não vou esfumar. Vou realmente marcar a raiz dos meus cílios, um traço mais fino. Bem fininho, ó. Agora eu vou caprichar no Curvex pra marcar bastante os meus cílios. E muita máscara de cílios. A que mais vai combinar vai ser essa, a Super Size da Balmy. Na foto tem máscara de cílios só nos cílios de cima. Então vamos ver como vai ficar. Se eu sentir necessidade, eu passo na parte de baixo também. Então capricho aqui na parte de cima. Concentro essa máscara de cílios na raiz, tá? Pra realçar mais. Não vou resistir passar a máscara de cílios embaixo, tá? Porque na minha opinião, é o que mais combina em maquiagem de outono. Um olho assim mais marcado, sabe? Um marrom mais marcado. Então vou passar esse primeiro capricho aqui na parte de cima. Olha como que realça mais. E eu passei bem pouco. Olha como realçou mais esse olho. Eu poderia passar mais também. Por enquanto eu vou deixar assim. Agora vamos pra boca. E a boca eu também acho que combina uma coisa mais mate. Só que na foto tá com gloss. Então vamos ver assim o que vai ser, o que eu vou fazer. Vou tirar primeiro o tom da minha boca. E vou usar o lápis Palenude da RK. A boca tá bem apagada mesmo. Não gostei desse tom. Ele nem apareceu. Peraí que eu vou trocar. Vou usar o nude da Balmy, que é um pouco mais rosado. Mas acho que vai ser melhor. Vou usar o batom Maravilhosa da Visela. Olha só que tão lindo. Vou pegar o contorno da Mahave que eu usei. E vou passar por cima. Melhorou assim bastante. Agora eu vou usar o gloss Firefly Ruby Rose. Eu vou usar bem pouquinho. Não me daria também sem, tá? Vocês acreditam que eu prefiro mate? Vou passar um pouquinho do atão por cima. E ainda vou passar mais contorno. De repente a gente ter passado o gloss. Ficou um mate assim mais cremoso. Uma maquiagem mate tem seu lugar, né? Eu acho tão elegante. Quando você quiser acertar, faz uma maquiagem nesse estilo aqui, opaca. Que você pode ter certeza que vai dar certo. E quero saber se vocês querem uma opção mais elaborada de maquiagem pra outono, tá? Me conta aí nos comentários. Se você gostou, aproveita pra deixar o seu like. E não esquece também de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!